Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Comércio Exterior Acelera Export. Nós estamos chegando para o último vídeo desse ano de 2022 e hoje, pessoal, nós vamos falar sobre 10 tendências que vão impactar o comércio exterior no próximo ano. São 7 tecnologias que vão modificar a forma com que nós fazemos negócio hoje, tá certo? E 3 tendências de mercado que estão trazendo muito resultado, muito valor para quem exporta e também para quem importa, tá? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essas tendências para que você fique atualizado. É hora de olhar para frente sobre o que vai acontecer. Nós vamos ter um novo governo e o comércio exterior é uma grande oportunidade. Se você já nos acompanha, meu muito obrigado. Nós, esse ano, chegamos à expressiva marca de 7 mil seguidores aqui do canal, uma comunidade realmente representativa, uma comunidade de comércio exterior com 7 mil pessoas interagindo. Realmente é muito relevante. Muito obrigado a você, tá certo? E se você está chegando aqui agora, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior. Aqui, pessoal, você encontra mais de 600 vídeos sobre assuntos diversos do comércio exterior, tá? Sejam assuntos ligados à exportação, à importação, legislação, marca, tecnologia. Verifique aqui embaixo, após esse conteúdo, nossas playlists e aproveita esses conteúdos gratuitos, tá certo? A videoaula já está prontinha aqui, as 10 tendências. Logo após a vinheta, fica com esse conteúdo. Não esquece de deixar o teu like ao final. Logo após a vinheta, você vai assistir o conteúdo. Fica no vídeo, até o final. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar das 10 tendências que vão impactar o comércio exterior do ano de 2023. Agora, antes de falar das 10 tendências, se você ainda não conhece o nosso website, visite aceleraexport.com e conheça os nossos programas de treinamento e mentoria. Você pode fazer uma especialização tanto para quem quer trabalhar na exportação como na importação. O foco é o marketing e as vendas, tá certo? E você pode fazer, inclusive, com mentorias individual comigo, telepresencial. O nosso curso Master Trader Internacional, que você encontra no nosso website, aceleraexport.com, você vai ter quatro, quatro mentorias de uma hora e meia comigo para montar o seu plano de ação, o seu plano de carreira, tá certo? E a gente explorar, conhecer técnicas de negociação do nosso método para que você possa realmente se inserir nesse grande mercado que é o comércio exterior. Tanto para você que vai atuar no Brasil representando empresas internacionais como você que quer exportar para o mercado internacional. Visite o nosso website. Bom, agora sem mais demoras, vamos falar das tendências. Primeiro, pessoal, são sete tecnologias, tá? Sete tecnologias. A primeira tecnologia é o Business Intelligence, tá? Business Intelligence. E o que é isso? O Business Intelligence, pessoal, é mais do que apenas um software. É um processo de análise do negócio. E o Business Intelligence consiste em você, através de diversas ferramentas tecnológicas, de diversas ferramentas, tá? É coletar informações do mercado, fazer uma matriz cruzando essas informações para que você entenda quais são as tendências e onde é o mercado melhor para o seu produto. Nem sempre aquilo que parece é a melhor oportunidade. E nem sempre aquilo que o governo investiu por questões políticas ou outras prioridades vai ser o melhor para o seu produto. Então, como é que você vai fazer para entender onde é o melhor país, o melhor mercado para você exportar o seu produto ou qual é o melhor país para você importar um produto? Tem que usar a técnica do Business Intelligence, ok? Inclusive, no nosso website, tem livros. Lá você visita no aceleraxport.com e consulte livros sobre Business Intelligence para você se aprofundar. É fundamental isso daí. Essa é a primeira tendência, tá? A segunda grande tendência, pessoal, é o blockchain. O blockchain é um código de segurança, tá? É uma tecnologia que veio das criptomoedas. Para garantir a segurança das operações financeiras no mercado das criptomoedas, como o bitcoin, foi criado o blockchain. Esse código, tá? Ele é usado para toda a economia, tá? Você aplica essa tecnologia em diversos setores, tá certo? E um dos setores onde o blockchain está sendo utilizado é no comércio internacional. A Receita Federal criou o BeConnect, que é a blockchain para a troca de informações. Por quê? Porque no futuro, todas as informações aduaneiras sensíveis vão ser trocadas entre os países de forma digital. E o blockchain é a maneira com que você tem certeza, garante, que a informação que você criou, por exemplo, um certificado de origem, é verídico e chega do outro lado. Com essa autoridade, com essa competência de garantir a veracidade do certificado de origem. Inclusive, atualmente, já existem câmaras de comércio, por exemplo, como a Câmara Árabe, que usa o blockchain para emissão de certificado de origem dentro da comunidade dos 22 países árabes. Esse já é um exemplo. Então, essa tecnologia já está sendo utilizada e está ampliando mais, tá certo? Terceira tecnologia é o IoT, que é a Internet das Coisas. A Internet das Coisas, pessoal, é uma forma de você integrar os elos da cadeia de suprimentos, tá certo? Garantindo o quê? Rapidez e segurança, tá certo? É possível, por exemplo, você coletar dados do comércio internacional e, por exemplo, demandar um serviço a partir da informação que alguém, por exemplo, imputou através de um coletor de dados ou de um tablet. Isso já está sendo utilizado, por exemplo, nos portos e aeroportos, tá? O IoT. E isso faz com que o processo fique muito mais ágil. Um outro exemplo que eu posso dar na área do varejo, já existem refrigeradores para a sua casa que estão conectados com os supermercados. Isso na Europa já existe, tá? E nos Estados Unidos também. Então, quando acaba um determinado produto, tá? O refrigerador detecta isso e dispara um pedido automaticamente para o supermercado abastecer a sua casa. Isso é a Internet das Coisas. A Internet conectada aponta para demandar os serviços retroalimentando o processo e a cadeia. Isso no comércio exterior já está sendo usado em diversas áreas, tá certo? Bom, quarta tecnologia é a computação em nuvem, o Cloud Computing. E para que isso? Para que você, por exemplo, tenha o sistema de faturamento da sua empresa no seu smartphone, em qualquer lugar que você estiver, ou no seu tablet, por exemplo, você pode acessar essas informações. Então, você tem várias nuvens de grande porte, sistemas como o da Amazon, por exemplo, o Amazon Cloud, que o sistema é colocado dentro da nuvem e você pode acessar em qualquer lugar. E o comércio exterior já está migrando para isso, tá? Para que quem precisar da informação, seja no Brasil ou no exterior, possa ter isso à mão, tá certo? Quinta grande tendência, inteligência artificial, tá? O próprio YouTube é um grande exemplo para isso. Você um dia se demonstrou interessado, por exemplo, por exportação ou importação, o comércio exterior, procurou no YouTube e encontrou o canal Acelera Export, não foi isso? Isso é inteligência artificial e o comércio exterior já está usando essa tecnologia, tá certo? Ela permite automatizar os processos, liberando o tempo das pessoas. Tem muita gente, inclusive, que está com medo da inteligência artificial tirar o emprego. Veja, é importante que cada vez mais você que é um profissional, por exemplo, um despachante aduaneiro está acompanhando o nosso canal, comece a virar um profissional analítico, que analisa, não só cumpre rotinas e burocracias, porque está realmente com os dias contados. Você precisa começar a usar o seu tempo para fazer análise, desenvolvimento de novos mercados, nova logística, é isso que é o futuro. E a inteligência artificial responde e realiza aquilo que é repetitivo. Mas isso já é uma grande tendência. Sexta grande tendência é o Big Data, são as ferramentas de Big Data. Hoje, dados não são só números, tá certo? Nem texto. É vídeo, é tweet. Então, existe uma gama gigantesca de dados, que já passa os trilhões de dados, e existem sistemas que te disponibilizam esses dados a nível mundial, por exemplo, para você observar tendências de mercado, por exemplo, características de produtos que são importados por um determinado país ou diversos países. Então, o comércio exterior, principalmente na prospecção de novos mercados, já utiliza bastante as ferramentas de Big Data, tá certo? Para quando você vai desenvolver um novo mercado, entender o comportamento, quanto importa daquele produto, quem está exportando, entre outras aplicações. E a sétima, pessoal, é o e-commerce, tá? O comércio eletrônico, através dos marketplaces, como, por exemplo, o Alibaba, o AliExpress e a Amazon, entre outras, tá? Isso está se consolidando, tanto para o comércio do B2B, como o B2C. B2B, business to business, ou seja, empresa para empresa, como empresa para o cliente final, que é o B2C, tá certo? Esse tipo de solução, por exemplo, no agrobusiness, o Alibaba, você, por exemplo, nós que estamos trabalhando com arroz, né? A nossa empresa está colocando no mercado internacional a commodity do arroz. Existe muito comércio já entre os países asiáticos e Estados Unidos, via Alibaba, por exemplo, do arroz dentro do sistema de marketplace. Isso é uma tendência, tá? É uma tendência mundial para que o processo corte intermediários e se tenha um ganho logístico e de custo. Isso também é outra tendência muito forte, tá certo? Bom, agora vamos falar de três tendências de mercado, tá? Falamos de tecnologia, agora vamos falar de tendências de mercado, do comércio mesmo. Primeiro, pessoal, commodities em alta, tá certo? Por várias razões, o Brasil é um celeiro de alimento, né? Do agrobusiness, tanto os cereais, como também a proteína animal. O Brasil realmente é muito forte. E um primeiro exemplo que eu dou é o crescimento muito forte do mercado árabe, que são 22 países, tá? Os países muçulmanos são muito mais, é um número muito maior. Mas o mercado árabe especificamente dos 22 países cresceu nesse último ano ao redor de 24,6%. Aí tem um gráfico que você vê na tela do crescimento, por exemplo, da carne, tanto de frango como carne bovina, halal. O que é o halal? Inclusive tem um vídeo aqui, tá? Uma live que nós fizemos com a Cedial Halal, uma das maiores certificadoras halal do Brasil, onde você pode entender um pouco mais o que é halal, pra quem ainda não conhece. Mas o halal, ou halé, como eles chamam no idioma árabe, são características específicas da religião muçulmana para você poder exportar para os países árabes e muçulmanos, tá certo? E só aí já chegou a 3 bilhões de dólares de exportações. Então o crescimento é brutal e se estima que o total do comércio para os países árabes na exportação brasileira chegará esse ano, no final do ano de 2022, por volta de 15 bilhões de dólares de comércio. É muito relevante. Sabendo que a gente está saindo de uma época pós-pandemia, né? Tá certo? Segunda tendência também, tá? Além das commodities. É o ESG, tá? É o padrão de produção sustentável. E o que vem a ser isso, tá? São três letrinhas interessantes, tá? Primeiro, tudo que tem que ser produzido tem que ter o controle, a padronização para o cuidado do meio ambiente, que seria o E, de environment, tá? Environment no sentido de significar meio ambiente. O social, que é o S. E o G, que é governance. Ou seja, você tem que ter um sistema que garanta o controle, por exemplo, da corrupção. Normas de compliance, né? Para que você não tenha, dentro das negociações entre empresa e governo, ou de empresa para empresa, tá? Processos de corrupção, que é, que existe. Então, você precisa criar sistemas para garantir que isso não ocorra, ou que sejam restritos. Isso é o governance, que é, não, isso como exemplo, tem outras características, vai muito mais além. Sugiro que você compre um livro sobre ESG para conhecer mais esse tema, mas é tendência. E social, você precisa realmente garantir que as pessoas não fazem trabalho escravo, que existem oportunidades independente da sua raça, do seu credo religioso, tá? Então, isso também é uma tendência. Não só o cuidado do meio ambiente. O ESG já é um padrão. E se sua empresa, ela é certificada ESG, tem valor na Bolsa de Valores, tem valor no comércio exterior, valor, vale a pena realmente já conhecer o que é e se adequar. Porque no futuro, determinados mercados, se você não tiver a certificação ESG, você não vai conseguir exportar o seu produto, tá certo? E para fechar, pessoal, por último, a experiência do cliente, customer experience e a LGPD, tá? São duas coisas que realmente são tendência. A LGPD, você tem escutado bastante aqui no Brasil, muito se falar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, só que isso é a nível mundial. A maior parte dos sites hoje que você acessa, pede para você concordar com os cookies, que são informações de rastreamento para que o determinado site volte a contactar você e a inteligência artificial possa usar isso. Então, a LGPD é muito crítico. Hoje mesmo, antes de eu vir aqui para o escritório, eu estava vendo que a Meta, que é a empresa dona do Facebook, pagou uma multa de quase um bilhão de dólares para se livrar de um processo judicial, porque houve uma denúncia que eles estavam passando as informações dos clientes que acessam o Facebook para empresas sem autorização. E isso gerou um processo judicial quase bilionário e eles tiveram que pagar novecentos e tantos milhões de dólares para se livrar disso. Então, LGPD hoje realmente é sério e isso impacta todas as empresas. E é obrigatório, não é elegível, tá certo? E depois, o Customer Experience, que é você ter um processo de atendimento ao cliente igual e de alta qualidade em qualquer tipo de canal, seja através de um vídeo, seja pelo telefone, seja pelo e-mail, seja presencialmente. Você precisa garantir que desde que o cliente é um prospect, ou seja, um cliente prospecto, ele seja bem atendido durante o processo de exportação e importação, ele seja bem atendido, tá certo? E depois que o negócio foi efetivado, que você tem o pós-venda. É o antes, durante e depois. Para quê? Para que haja continuidade nos negócios, que é isso que o comércio exterior busca, tá certo? Então, pessoal, aqui eu estou deixando também algumas fontes de informação para você que quer conhecer mais e se atualizar no comércio exterior. aqui tem seis websites, portais para você se informar sobre diversos assuntos, tá? Tanto financeiro, como informações de mercado e o portal único do Cisco Max, que é fundamental para quem importa e exporta, tá certo? Consulte essas informações. Então, agora por último, eu desejo oficialmente um feliz ano novo 2023. Esteja conosco. Se você gostou desse vídeo, já dá teu like. deixe uma mensagem aqui, fale a importância do canal Acelera Export para o seu trabalho. Se você realmente gosta, sugira temas e nos acompanhe nas redes sociais. É só você colocar lá arroba trader underline carlosmoura. Você vai nos encontrar tanto no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e aqui no YouTube. Tá bom? Então, pessoal, olha, meu muito obrigado. Receba um abraço. Feliz ano novo. Nos encontramos no próximo ano. Sucesso a todos. Tudo de bom. de bom. E aí o